que são muito interessantes que são mais com problemas de educação que é um grau para si, com esse aqui dentro dessa apostila tem uma lista que a dona Deuze fez em 1998 eu tinha guardado essa apostila fui lá, separei ela e agora não sei o que está em 71 e